Louvado seja o nome do Senhor, Isaías capítulo 49, aleluia, que o Senhor continua movendo as águas ao nosso favor, graças a Deus, Isaías capítulo 49, vamos ler a palavra do Senhor, você que tem a Bíblia, isso, senta aí do ladinho de quem não tem, vamos ler a palavra do Senhor, por gentileza, meu amado, se coloque de pé, Isaías 49, vamos ler aqui, vamos ver o que Deus tem para nossas vidas, querido, avise aqueles que não vieram hoje, nem, talvez a festividade foi um pouquinho puxado, mas e se fosse a bênção, fosse entregue hoje, não é? Então, vocês estejam atentos aí, avisa quem não veio, que a campanha Macata para Deus ainda não encerrou, tá? Para estar trazendo a cartinha, para estarmos orando, porque os pedidos de oração, queridos, é levado para o monte, para a oração, tá? Então, todos os seus pedidos, com certeza, vai estar ali no altar do Senhor, e eu tenho certeza que o Senhor Jesus irá nos responder. Vamos ler aqui, Isaías capítulo 49, no versículo 10. Não terão fome nem sede, a calma nem o sol os afligirá, porque o que deles se compadece os guiará, e os conduzirá aos mananciais das águas. Transformarei todos os meus montes em caminhos, e as minhas veredas serão alteadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Cantai, ó céus, alegre-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadece. Mas, seão diz, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim, acaso pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do seu filho no ventre? Mas, ainda que esta viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que, na palma das minhas mãos, te gravei, e nos teus muros estão continuamente perante mim. Os filhos, os teus filhos virão, apressadamente, ao passo que teus destruidores, os teus assoladores, se retirem do teu meio. Posso ouvir, amém? Amém! Graças a Deus, você senta aí, querido, coloque tua bíblia no colo, no banco, fica à vontade, amém? Desde o momento que você chegou, que você entrou, o Senhor, Ele já te contemplou na presença dEle. Desde o momento, amados, em que aplicamos o nosso coração, no momento em que começamos a colocar no altar de Deus, tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos machuca, tudo aquilo que nos, sabe, fica frustrado a nossa vida. O Senhor Jesus, com certeza, Ele vai recolhendo, Ele vai tomando posse da tua oração, Ele vai ouvindo, vendo o teu gemido, vendo as tuas lágrimas, e com certeza, nessa noite, é o que a palavra está dizendo aqui. Ele vai se compadecer de você. Aleluia! Queridos, Isaías aqui, ele está proclamando para o povo de Deus, aquele que achava que o Senhor havia se esquecido deles. Isaías aqui começa a trazer à memória do povo de Israel o seguinte, olha, mesmo que você se esqueça de Deus, o Senhor não se esquecerá de vós. Mesmo que vocês chorem, se lamentem, o Senhor nosso Deus está olhando para cada um de vocês, e pode estar recolhendo a lágrima que cada um está derramando. Isaías, amados, ele começa aqui, começa a declarar sobre a vida do povo do Senhor, dizendo, olha, assim diz o Senhor, vocês não terão mais sede, vocês não passarão mais fome. Olha só que Isaías começa a profetizar, olha, vai se acalmar, porque nem o sol, nem o sol vai te afligir. Aleluia! Porque o Senhor se compadece, e os guiará e conduzirá a mananciais de água. Amados, nós sabemos que quando estamos com sede, a primeira coisa, para alguns, principalmente que assim, que gostam muito de refrigerante, que nem eu, eu vou mais para o refi do que para a água. Só que para matar a sede, verdadeiramente, não é, irmã Sônia? Para matar a sede, é água. Água é vida, querido. Você começa a derramar água sobre uma plantinha que estava seca, esturricada, pode ter um pouquinho só de terra, mas quando você começa a aguar ela, passa algum tempo, começa a cair nas folhas, começa a brotar, começa a surgir lindas folhas e lindas flores. Assim é nesta noite, para mim, para você que tem sede, Senhor, estou cego por dentro. Jesus, já não sinto mais vontade de cantar, já não sinto mais vontade de adorar. Senhor, estou secando, as minhas forças estão se esvaindo, mas nesta noite o Senhor está dizendo aqui, os meus montes, eu vou destruí-los e fazer um caminho para você caminhar. Os montes do Senhor, eles vão, aleluia, Jesus, começar a formar caminho para a crente, aqui nesta noite, começar a caminhar. E no meio dessa sequidão, no meio onde não tem água, vai chorrar água, e o Senhor vai matar a tua sede de vitória e a tua sede de bênção aqui nesse lugar. Aleluia! Porque o Senhor se compadece, o Senhor tem misericórdia, o Senhor tem compaixão, o ser humano não, querido, o ser humano quer ver mais aquele no fundo da lama, no fundo do poço, quer ver você chorando, quer ver você se destruindo, quer ver você amargado, você se escondendo dentro de caverna, não. Hoje você vai fazer o seguinte, olha aqui, Satanás, o Senhor está dizendo para mim, que nos montes servirão de caminho para mim passar. Você já parou, amado, para imaginar no teu pensamento, um monte, uma montanha, o Senhor fazer caminho para você passar. Imagine nessa sequidão, imagine dentro do teu lar, imagina no meio da tua signa, na tua vida sentimental, imagine na hora da tua saúde, aquele filho que você tem colocado no altar de Deus, aquela tua filha, ei! Não perca as esperanças, tenha fé, não perca as esperanças, mas tenha fé, não perca as estribeiras, não venha tomar um passo maior que a tua perna, mas confie, acredite no todo poderoso que já está aqui, já foi declarado que Ele vai fazer você mais que um vencedor. É difícil, queridos, profetizar a bênção quando a gente está passando prova, mas aí que está o mistério. Profetizamos vitória para a tua vida, profetizamos bênção para a tua vida, louvamos ao Senhor, eles louvaram aqui, entoaram louvores ao Senhor, falaram que é incendiar, Senhor, a tua igreja, é incendiar, irmão, não é para queimar, para destruição, não, é um fogo diferente, não é fogo de palha, não, o Senhor está querendo dizer, eu quero renovar minha aliança, o fogo vai continuar cesso, no altar e não se apagará, e como é que está o teu altar aqui nesta noite, a mão está se apagando? Alguém joga um pouco de água em você, começa a espirrar água na tua vida, e você se enfraquece, e você se largue, você se deixa vencer a mão, nesta noite você vai declarar para o cão, que está querendo ver você destruído ele, eu estou mais cesso, eu estou mais firme do que nunca, porque o Senhor declarou assim. Poderia ter nem realizado o congresso aqui, porque do que foi de enfermidade, não é irmã Gisele? Do que foi dessas crianças, amados, adolescentes passando prova espiritual, não querendo nem orar, sabe, não querendo nem jejuar mais, vir para a igreja era pelo empulão, porque a gente mandava vir, mas olha o que o Senhor está dizendo aqui, e foi o que eu profetizei aqui no outro dia, depois desse congresso vai ser benção, e está sendo vitória, está sendo o mesmo, porque a gente viu trabalhar de Deus aqui nesse lugar, Jesus trouxe pais, amados espíritas, para cultuar, Jesus enviou pais, aleluia, glória a Deus, que nunca pisou numa igreja evangélica, para vir adorar ao Senhor, e ao Senhor, que estava aqui, isso é poder de Deus, aleluia, vimos pessoas entrar por esta porta, e sentar aí, levantar a mão para o céu, e aceitar Jesus como salvador, vimos pessoas aqui que estavam, sabe, praticamente mortos na fé, saíram com as forças renovadas, assim vai ser para você também, toda vez que você cultua, toda vez que você clama, toda vez que você adora, não é a toa que estamos nessa campanha, uma carta para Deus, muitos estão pedindo bênçãos materiais, mas tem muitos também pedindo força, Senhor me dá graça, me dá paciência, sabedoria, Jesus eu preciso de força física, para continuar trabalhando, batalhando, Senhor ganhando meu pão de cada dia, se é isso que você está pedindo, vai levantando a mão, já recebendo pela tua fé, levanta já tua mão, já recebendo pela tua fé, receba pelo teu irmão, receba pela tua família, receba pela tua esposa, receba pelo teu marido, vai recebendo pelo teu filho, pelo teu patrão, porque algo sobrenatural e maravilhoso, o nosso Deus irá realizar, aleluia, louvamos muito ao Senhor, porque chorei muito nesse congresso, mais de alegria, de ver meu filho mais um ano aqui, de ver pessoas que jamais passou pelo meu coração, de estar participando de um congresso, mães aqui que choraram, pediram a Deus, que Deus firmasse os filhos, no caminho do Senhor, e o Senhor firmou, e estão aí a toda toda, todo mundo fez um pouquinho de cada coisa, se não mexeu com a mão, mexeu com os lábios, se não foi os lábios e as mãos, aleluia, que trabalharam, foram na oração, foram na intercessão, e assim é você, querido, se você não pode ajudar com a tua mão, ajuda com os teus pés, se você não pode ajudar com os teus pés, ajuda no financeiro, se você não pode no financeiro, ajude dando glória a Deus, e aleluia, que a glória é Deus, se nem isso, você pode fazer peça, mijaricórdia, mas dessa morte, quem pode dar uma rajada de glória, acreditando no poder de Deus, e que o fogo, o fogo, o fogo, o fogo, está caindo aqui nesse lugar, vai incendiar a tua vida, nesse lugar querido, vai fazer de você um novo vaso, uma pessoa, que não vai se apagar tão fácil, cantarão que estão querendo, o que? Derrotar você, por causa do gigante, estão pisando em você, porque você é, você se sente tão pequeno, em um vale escuro e frio, que o teu gemido, dói até a tua alma, mas o Senhor está falando, falando aqui, você é luz, e por onde você entrar, no meio daquelas pessoas, que é incrédula, que aponta você, vai irradiar a luz, vai contagiar, vai contagiar, amado, porque aonde tem escuridão, nem que seja, a luz do celular, ilumina ou não ilumina? Ilumina ou não ilumina? Irmão, responde aí, ilumina sim ou não? Sim! Você pode ser, comparado, ao, sabe, só a tela, não precisa nem colocar, o celular, na lanterna, porque tem celular aí, que é chique, tem até a lanterna, que fica mais acesa, não, pode ser igual ao meu mesmo, você ligou, ficou ali, agora coloca no meio, de uma escuridão, você amado, é semelhante a isso, a uma vela acesa, a um candeeiro aceso, que por onde você passa, tem que iluminar, tem, tem, tem que fazer a diferença, que aquele, aonde está no escuro, olha para aquele, finalzinho de luz, lá embaixo, mas está vendo que tem luz, então vou por esse caminho, que a luz está ali, se há luz, alguma coisa tem, e nessa noite, querido Deus, manda lhe dizer, que através da tua vida, outros virão, a palavra diz assim, transformarei os teus montes, em caminhos, e as minhas veredas, serão alteadas, e eis que te virão de longe, vamos ler mais um pouquinho a frente, cantai céus, se alegre te oterro, e vós montes, rompem cânticos, porque o Senhor, consolou teu povo, seus aflitos, se compadece, aqui está dizendo, que até os teus filhos, virão apressadamente, ao compasso, que os teus destruidores, e assoladores, se retirem do teu meio, quando você estiver iluminando ainda, pastora, eu estou tão vazia, estou mais que pela metade, o importante que você ainda tem a luz, sabe quando, a gente acende a vela, quando acaba a força, e até, o bafo da tua boca, sabe o vapor, sabe o vento, das suas narinas, da sua boca que sai, ela apaga, não apaga, fica aquela coisa assim, quem já percebeu, você vai passando, e vai fazendo assim, para a vela não apagar, até chegar no quarto, chegou no quarto, pegou a roupa, volta para a cozinha, para cozinhar de novo, quem já fez isso, eu já fiz, e parece que ela apaga, não apaga, e vai derretendo a vela, apaga, não apaga, mas ela apagou, porque eu tive cuidado, em manter a minha vela, com aquela chama acesa, assim vai ser, eu e você, vamos continuar mantendo, a chama do Espírito Santo, acesa dentro de nós, porque através disso, os teus filhos, teus descendentes, teus amigos, quem você ama, quem você ora, quem você preza, por quem você busca, vai vir apressadamente, e vai sair do meio, daquilo que não é de Deus, você está tomando posse? Deus vai tirar os nossos do meio, e vai trazer apressadamente, vai tirar do meio da confusão, do meio daquele que faz coisa errada, sabe, daquele que está te querendo, levar os nossos, para caminhos errados, luz, o Senhor está falando, aqui nessa noite, os teus filhos, virão apressadamente, então, não deixe a luz, que há dentro de você, o Espírito Santo, língua estranha, os talentos, vocês vão irem ir embora, mas, cativa e cultiva, que essa chama continua, e acessa dentro de você, e não deixa apagar, porque, às vezes, por causa de, de um erro, ou, de falta de, sabe, de cuidado, você acendeu a vela, e vai andando, lógico, você andar apressadamente, o vento, apaga a vela, quando nós, fomos ali para o norte, no meio do mato mesmo, meu Deus, só a gente que estava de carro, que dava para enxergar, por causa da lanterna do carro, e chegamos dentro da casa, e colocaram aquelas, como que chamam aqueles negócios, assim, grandão, lampião, e quando nós olhávamos assim, para um lado, o pessoal que vinha, para o culto, irmãos, eles andavam duas, três horas a pé, no meio da escuridão, você já parou, para ter noção, ah, é porque conhece caminho, nada disso, amado, porque, quando eles iam chegando, a casa que estivesse acesa, com lampião, tivesse uma luzinha, ali seria o culto, e eles vinham pelo meio do caminho, pelo meio do mato, na estrada, e quando eles estavam quase chegando, todo mundo começava a suviar, e eles já sabiam, que ali é onde tinha iluminação, ali seria um culto de adoração ao Senhor, e enquanto a tua vida estiver acesa, enquanto tiver, ameluia, apaga ou não apaga, mas ainda te dê um pouquinho de azeite, na tua lamparina, e continuar acesa, o Espírito Santo, e a vontade de vencer, vontade de buscar, vontade de se dobrar, e cultuar o Senhor, ei, querido, vão querer apagar com o vento, vão querer apagar com a água, vão querer apagar com calúnia, vão querer apagar com falta de dinheiro no bolso, mas não vão conseguir, porque Jesus era a tua vida, Deus Todo-Poderoso, não vão conseguir apagar, não deixem, cantar em céus, e alegrar em sua terra, e vós montes, rompeguem cânticos, porque o Senhor consolou o teu povo, ei, e você passou durante esse mês, e nem finalizar, não está finalizando ainda, mas ao começou, você já está pedindo arrego, você já está pedindo consolo, você já está pedindo conforto, você já está pedindo refrigério, refúgio, seja o que for que você pediu, amado, toda vez que você ouviu uma palavra profética, vai tomando posse, vai reposijando, vai cantando, vai louvando, vai adorando ao Senhor, porque o Senhor está falando aqui, olha, cantai aos céus, então até os anjos cantam, se os anjos cantam ao Senhor, por que você também não canta? Se os anjos estão fazendo festa no céu, agora são Deus, olha, o Senhor está com a hora que cante aos céus, aleluia, e alegra-te a terra, enquanto os anjos louvam, enquanto os anjos adoram, você vai receber uma alegria, Jesus arranca essa dor de dentro de você, Jesus arranca essa dor pela raiz, Jesus arranca essa amargura pela raiz, e a dor do mal de dentro do teu coração, da tua mente, e manda você se alegrar, e cantar em meus novos, aleluia, rompei em cântico, ai pastor, é sempre o mesmo louvor, ó, consegue, andei, pedido, não importa, vai colocando um CDzinho lá, baixa a música pelo computador, coloca no seu celular, vai ouvindo de vez em quando, até aprendeu outro louvor, mas enquanto não aprende, vai cantando e adorando, não importa se é o mesmo estrofe, o mesmo coro, quantas vezes você botou o refrão, quantas vezes você repetiu, o importante é continuar louvando, olha o que o Senhor diz mais, o Senhor consolou, o seu povo, e dos teus aflitos, ele se compadeceu, quantos seres humanos aflitos, amado, quantas vezes a gente se aflige, você vê a situação do teu filho, você quer ajudar de alguma forma, se pudesse pegar pra você, o que ele está vivendo, você pegaria, pena que a gente não pode, mas de vez em quando, não dá pra você dar um colo, pro teu filho, filho deita aqui, um colo da mãe, nem que você não fale nada, nem que eu não fale nada, mas só vão pedir pro nosso senhor, colocar a cabeça no nosso colo, filho, filha deita aqui, ai pastor, vocês não são mais bebê não, mas as vezes precisa do colo, a gente precisa do colo de Deus toda hora, todo instante a gente está pedindo, Senhor misericórdia, ai pai celestial, o Senhor é pai de todos nós, é ou não é? Então as vezes o que está faltando, querido, é somente você ouvir o que o teu filho tem pra falar, pra dizer, as vezes a gente quer dar bronca, dar um conselho, que a gente sabe que é o certo, mas naquele exato instante, naquele exato momento, não é pra gente dar conselho não, é só pra gente ouvir chorar junto, e depois tem que a gente mais corre, e ora, dobra o joelho no chão, porque eu vou te dizer uma coisa, nós que somos filhos, eu que sou filha, eu sei que minha mãe ora por mim, então, os nossos filhos, eles sabem, que a qualquer momento que tiver, um problema, minha mãe vai olhar pra mim, é, você pensa que não, mas no pensamento dos filhos, passa isso sim, porque várias vezes, eu já passei processo na minha vida, que eu não tinha força de clamar, nem de abrir a boca, mas lá dentro, no meu coração, no meu pensamento, vinha, eu sei que a minha mãe, tá orando por mim, sem valer que o senhor, não ouça a minha, mas outra oração da minha mãe, do meu pai, e Deus ouve, então, você que é mãe, você que é pai, o senhor, ele ouve, e com certeza, talvez o teu pai, tua mãe, que ainda não é evangélico, eu não sei, com certeza, eles podem pedir da maneira deles, do jeito deles, não do jeito que crente, sempre pede, mas com certeza, pede, senhor, leva ele em paz, traga minha filha em paz, traga meu filho em paz, vai com Deus, é assim ou não? Filho, vai com Deus, cadê a bênção? Bênção, Deus te abençoe, de alguma maneira, de alguma forma, os pais estão querendo abençoar os filhos, e o senhor está dizendo, que ele se compadece, ele estende a mão, para você, que está sendo afligido, e qual área da tua vida, você está, se sentindo afligido, tocado, destruído, sabe, estão querendo arrebentar, estão querendo acabar com tudo, qual área da tua vida? Que você não pode fazer mais, o senhor está dizendo aqui, ele estende a mão, e se tem misericórdia, compadece de você, receba aí irmão, você que levantou a mão, toma posse, amado, em nome de Jesus, viu, o senhor, ele entra hoje, com providência, é hoje, não é amanhã, é hoje, hoje o senhor, com grande providência, e o senhor, manda lhe dizer, alegra-te, ó terra, cantai, um cântico novo, novo, uma sombra, e me encanta, está sentindo Jesus, tocar e falar, cantiga aí, minha amada, Jesus está dizendo, você vai se alegrar, eu vejo você, rodopiando, irmão, no mistério, de tanta alegria, aleluia, pelo amor, como é que Deus, ele vai passar, pela tua vida, aleluia, eita, o senhor, está dizendo, Isaac e Isaías, eu tenho misericórdia, eu ajudo, eu curo, não vou deixar faltar, um pouco de cada dia, vou mandar água, nos lugares mais secos, que tiver, eu mando água, isso é seu acede, não só acede, mas eu mando água, para poder lavar, para poder cozinhar, tirar canha, tirar sujeira, porque a água limpa, também, mas, diz aqui, que Sião, declarou aqui, o senhor, nos desamparou, o senhor, se esqueceu, de mim, eu digo, para você hoje, o senhor, ele não se esquece, de você, irmãos, uma coisa, eu vou te dizer aqui, porque que Deus, não abençoe então, você já parou, para imaginar, o planeta terra, São Paulo, agora, imagine o planeta terra, todo mundo, planeando, por uma mesma coisa, você já parou, para imaginar, se toda vez, Deus carimbasse, e dizesse sim, para todo mundo, naquilo que está pedido, o alvoroço, que ia ser, eu quero ser rico, eu quero ser o mais inteligente, a minha mansão, tem que ser a melhor, da pasta e da terra, as minhas roupas, tem que ser, de bronze, e de ouro, até pedrinhas de brilhante, você já parou, para imaginar, se todo mundo, tivesse o mesmo pedido, e se Deus aprovasse, o pedido de todo mundo, igual, eu quero ganhar, na mega cena, eu quero, vocês já pararam, para imaginar, uma coisa dessa, Deus ele é sábio, Deus ele não dá, para todo mundo, no mesmo instante, no mesmo minuto, que se pede, não, nós temos que trabalhar, para que o Senhor, tenha misericórdia de nós, não porque ele nos desapareceu, e esqueceu, não, não é nada disso, mas simplesmente, para ver se a gente, está capacitado, para poder receber, o melhor que ele tem, para nos entregar, porque se todos nós aqui, Deus desse um carro, ou uma casa mais bonita, que eu ia ter briga, a minha casa mais bonita, não, da pastora, da missionária, então, é a mais linda, de um menino, que nada, a minha quer mais, irmãos, ia ser uma confusão, ia ser um olho gogo, um na vida do outro, sabe, um querendo esganar o outro, se ganhasse, na mega cena, tele cena, sei lá que raio, que é mais, imagine, não ia nem jogar dinheiro, para o outro, meu Deus, ia ser tanta ganância, um querendo matar o outro, mas Deus, ele é sábio, por isso que ele ainda não te entregou, porque ele está te capacitando, para você receber, te capacita, para você entrar na prova, e sair dela, te capacita, para mim, para você entrar no deserto, o Senhor sacia a nossa fome, nossa sede, no meio da prova, e do vale, do deserto, sim, mas também o Senhor, nos tira de lá, e nos leva para o monte, agora, declare para mim, para você, agora, você olha, você passou lá por baixo, agora, é hora de você, começar a subir no monte, e contemplar, o que eu ainda tenho, para te entregar, porque queridos, o Senhor diz mais aqui, pode uma mulher, esquecer, do teu filho, caindo da mama, de jeito nenhum, você começa a doer, tem que amamentar o bebê, está dando horário, o bebê, começa a ficar uma choradeira, e a gente não aguentar mais, vem menino, vai mamar, mas, ainda que esta, viesse a se esquecer, dele, eu, o Senhor, não me esquecerei, de ti, aleluia, aleluia, obrigada, meu Deus, pode ser, que quem te amamentou, nem se lembra mais, de você, pode ser, que quem te ajudou, algum tempo atrás, nem lembra mais, que você está vivo, ou que você existe, mas, com tudo isso, todo mundo se esquecendo, o Senhor, ele se lembra de você, o Senhor, vê o nosso gemido, o nosso choro, a hora que a gente levanta, a hora que a gente acorda, quando a gente busca, busca você, até deitado na tua cama, até o seu travesseiro, a tua cronha, não aguenta mais, olhar para cima, e só ver, pingo de lágrima, toda noite, nem a tua fronha, mais está aguentando, mas, não vai mais molhar, tua fronha, porque o Senhor, está recolhendo, as suas lágrimas, quem é, que se esqueceu de ti, o Senhor, ele não te esqueceu, e para encerrar, queridos, olha só, e eis, que na minha mão, eita, meu Deus, imagina a mão de Deus, gente, quando eu olho assim, é, algum, vídeo, alguma coisa, que tem satélite, e a gente vê, a divisão de rua, tchau, e a gente vê,